Neste momento, o Presidente da República assina o decreto que institui o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural. Legal! E o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o famoso Posto Ipiranga, estimou que com a abertura do mercado, o preço do gás no Brasil pode cair até 40% nestes próximos dois anos. Legal! O otimismo veio depois do governo lançar de maneira oficial o programa do novo mercado de gás, que vai promover a abertura do mercado de gás natural no Brasil. Vale dizer, pessoal, vale lembrar que na cerimônia no Palácio do Planalto, o Presidente e também o Capitão Jair Bolsonaro assinou o decreto que institui o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural. E, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, o objetivo é dar sequência às ações necessárias para a formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo. A entrada de novos competidores com a abertura de mercado deve refletir na queda de preços. Então é assim, pessoal. O Paulo Guedes, junto com o Jair Bolsonaro, não quer diminuir o gás na base da canetada, como faziam outros governos. Eles querem diminuir o preço do gás e ter uma energia mais barata para o Brasil com base na produção e também no livre mercado, com livre concorrência. Deixa o mercado baixar o preço e, de quebra, tornar o Brasil um país muito mais competitivo e vamos juntos rumo ao progresso. Bom, pessoal, muito bacana esse projeto aí. Eu também acredito no Brasil, mas gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o assunto. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. E inscreva-se aqui no canal. Economia e política e muito mais é aqui. Então escreve aí e até o próximo vídeo. Tem gente muito boa que estima em até 40% em dois anos a queda do preço do gás natural no Brasil. Empolgante.